Bom, agora, uma narrativa, gente, é uma sequência de ações. O bandido entrou, o bandido arrombou a porta, o bandido quebrou a tela do caixa eletrônico, o bandido pegou o dinheiro, entrou, arrombou, quebrou, pegou, fugiu. São todos verbos de ação. Na narrativa, vão predominar verbos que indiquem movimento, que indiquem acontecimentos, porque justamente é isso que marca a progressão do enredo. Bom, e quando a gente fala de progressão do enredo, a gente não pode esquecer também a progressão temporal. O que é a progressão temporal? Num texto narrativo, o tempo das ações vai rolando. Uma coisa acontece depois da outra. Não é ao mesmo tempo que a outra. Gente, numa narrativa, as coisas não são simultâneas, as coisas são subsequentes. Isso é que dá a progressão temporal. Primeiro o bandido entrou. Depois o bandido meteu a chave de fenda no caixa eletrônico. Depois ele pegou o dinheiro, para depois ele fugir. Não faz sentido dizer. Primeiro o bandido meteu a chave de fenda. Depois ele fugiu. Depois ele pegou o dinheiro e depois ele entrou no banco. Por que não faz sentido eu mudar a ordem? Porque esse texto tem progressão temporal. Na narrativa, as coisas têm que acontecer naquela ordem. Se eu altero a ordem das informações, eu embaralho a narrativa. Ela se perde. Então a progressão temporal tem a ver com a ordem das informações também. A ordem dos acontecimentos dentro do texto. Bom, agora, quero falar de uma questão gramatical que é muito importante para a narrativa, gente. Porque a gente não pode perder de vista que a interpretação de texto está relacionada à gramática. Então tem coisas aqui que se sobrepõem ao módulo de gramática, porque fazem tanto parte daquela matéria de lá, quanto da matéria daqui. Mas rever é fundamental. Bom, gente, numa narrativa, eu vou ter a predominância de dois tempos verbais. Ou do presente, ou do pretérito perfeito. Como assim do presente? Eu posso usar um presente que a gente chama presente narrativo. Também chamado de presente histórico. Eu falei disso lá, gente, na nossa aula de tempos verbais, lá no módulo de gramática. O que é o presente narrativo ou presente histórico? Para enfatizar o tempo das ações, para dar mais vivacidade à narrativa, eu posso não contar a história no passado. Eu posso contar a história no presente e dizer assim. De repente, João entra em casa, abre a porta e vê Maria, sua esposa, na cama com seu melhor amigo. Então, João dá um tapa na cara do amigo e vejam que isso dá vivacidade, isso dá ênfase à narrativa, dá emoção. É diferente de dizer, João entrou em casa, abriu a porta e encontrou sua esposa com o melhor amigo, deu um tapa no melhor amigo. No presente, essa narrativa vai ter mais vivacidade. Então, o presente é um tempo verbal da narrativa. Ou o pretérito perfeito. Por que o pretérito perfeito? Lá na aula de gramática, a gente viu que o pretérito perfeito marca ações pontuais. Ele entrou, ele saiu, ele roubou, ele quebrou, ele fez. São ações que começam e terminam. Então, na narração, eu tenho predominância do pretérito perfeito. Por que é importante eu saber isso, gente? O CESP, o NB, é uma banca bem difícil quanto à tipologia textual. Primeira coisa, é uma banca que sempre, em todas as provas, cobra tipologia. Além disso, o CESP, normalmente, não faz prova de múltipla escolha. Faz prova de certo ou errado. Certo ou errado. Tá, o que eu tenho com isso? Tem que, numa questão do CESP, você não vai conseguir fazer por eliminação. Você não vai conseguir ver, ah não, esse aqui é mais narrativo do que dissertativo. Tá errado. Ou, vou marcar a letra A. Ou, esse aqui é mais descritivo do que injuntivo. Vou marcar a letra B. Não dá pra fazer isso. O CESP, ele vai dar o trechinho e perguntar, há, nesse trechinho, narração? Às vezes, você vai olhar pra cara daquele texto e vai dizer, pô, isso aqui não tem nada de narração. Isso aqui não tá contando história. Isso aqui é uma exposição. Isso aqui é um texto impessoal. Isso aqui é um texto só informativo. Só que, muito cuidado. Se nesse texto, que tem mó cara de exposição, se nesse texto tiver um ou dois verbos no pretérito perfeito, tem narração. Gente, se tiver pretérito perfeito, tem narração. Então, pretérito perfeito junto com verbo de ação, esses dois aqui, basta ter um verbo de ação no pretérito perfeito. Aquele texto já contém algo de narrativo. Então, muito cuidado. Porque, se a banca perguntar, há, nesse texto algo de narrativo, você não pode olhar assim, ah, esse texto como um todo não tá contando uma história. Você não pode pensar assim. Você tem que procurar verbo por verbo. Porque, se houver um verbo de ação no pretérito perfeito, tem naquele texto algo de narração. Mesmo que não seja o tipo predominante. Ok? Cuidado com essa pegadinha. Os alunos caem sempre nisso. Banca, CESP, UNB. Bom. Beleza. Agora, acabou a narração, Vinícius? Não. Porque a narração é um tipo textual com muitos detalhes, muitas subclassificações e que algumas bancas adotam. Por exemplo, as categorias de narrador. A Fundação Carrochagas e as bancas regionais, até a FGV de vez em quando, mas nem sempre, pedem que o candidato classifique o narrador naquele texto. Como é que eu classifico um narrador? Eu vou classificá-lo segundo o foco narrativo. Dependendo de como se comporta aquela voz que fala. A voz da narração. Gente, eu posso ter um narrador personagem. O que é um narrador personagem? É uma voz que fala, mas que também participa da história. Essa narração vai se dar em primeira pessoa. A gente viu na aula de pronomes lá do módulo de gramática, que a primeira pessoa do singular é eu. Então, a narração em primeira pessoa, do narrador personagem, vai ser uma narração em que aquele que conta a história é o personagem principal. Por exemplo, se eu contar o meu dia. Ontem, eu acordei cedo. Tomei café e fui pedalar. No entanto, devido a chuva, eu logo voltei pra casa. Vamos ver se isso aqui é uma narração. Primeiro. Gente, tem personagem? Tem. Eu. Tem tempo? Tem. Ontem? Tem espaço? Tem. Fui pra rua e voltei pra casa. Depois. Tem verbo de ação? Tem. Acordar, tomar, pedalar, voltar. Tem pretérito perfeito? Tem. Acordei, tomei, fui, voltei. Então, isso aqui tudo é narração. Agora, minha pergunta é, quem é que conta essa história? Eu. Se todos os verbos aqui estão na primeira pessoa do singular, é uma narração em primeira pessoa, eu vou ter um narrador personagem. Bom, só que essa é a única forma de contar uma história? Não. Eu posso contar uma história também em terceira pessoa. E a gente sabe que a terceira pessoa não é eu. A terceira pessoa é ele. E aí eu vou ter um narrador observador. Por que o observador? Porque ele não participa da história. Ele apenas vê a história. Se ele apenas vê a história, ele vai narrar de fora. Se eu vou contar agora o dia da Maria. Olha, Maria, uma terceira pessoa, não eu. Maria acordou cedo, tomou café e foi pedalar. No entanto, devido à chuva, logo voltou pra casa. Também é narração. Por quê? Também tem personagem, tempo, espaço. Também tem verbos de ação. Também tem pretérito, perfeito. O que mudou? O tipo do narrador. Em vez de narrar em primeira pessoa, esse texto está sendo narrado em terceira. Por fim, existe uma terceira classificação que é questionável. Atenção, tem banca que nem usa essa classificação. Vários autores nem concordam mais com ela. Que é o tal do narrador onisciente. O que é o narrador onisciente? O narrador onisciente é um tipo de narrador em terceira pessoa também. Só que qual é a diferença dele pro outro? O outro era um narrador observador. Ele só via o que estava acontecendo. Maria acordou, tomou café, foi pedalar, voltou pra casa. Ele só fala do que ele vê. Agora, o narrador onisciente. Vamos pensar nessa palavra. Onisciente quer dizer aquele que sabe tudo. O narrador onisciente, então, ele sabe não só o que ele está vendo, mas ele sabe o que as personagens estão pensando, o que as personagens estão sentindo. E sabe até já como termina a história. Ele não vai só contando a história. Às vezes ele antecipa o final. Quando no meio da história o narrador antecipa o final, calma, calma, leitor, não fique desesperado. Ela não morre no final da história. Eu tenho um narrador onisciente, que não está falando só do que está vendo. Ele já sabe como termina. Antes mesmo do texto chegar lá. Isso é muito menos frequente do que os outros tipos de narrador. Fiquem tranquilos. E quase não é cobrado em concursos, ok? Porque é uma categoria questionável. Mas vamos ver um exemplo. Bom, Maria acordou cedo, tomou café e foi logo pedalar. Bom, parecem as outras. Só que... Mas não. No final da história, Maria não terá um dia tranquilo assim. Em vez disso, Maria encontrará uma série de problemas e perigos em seu caminho. Ou seja, eu estou contando o que eu estou vendo. Maria acordou, tomou café e foi pedalar. Só que, depois eu dou um corte e falo, calma, calma. A história lá na frente não vai terminar assim. Ainda vai acontecer isso, isso e isso. Eu fiz um corte na história para avançar e te contar o final já. De... não vai ser tão tranquilo assim. Quando eu faço isso, é porque esse cara aqui não é um narrador que só está vendo a história. É um narrador que já conhece o final da história. É um narrador que sabe de tudo. É um narrador ou um onisciente? Ok. Bom, pessoal. Agora, uma coisa que a gente não pode perder de vista é que o texto narrativo é um texto polifônico. O que é isso? Polifonia quer dizer várias vozes. Numa narração, eu tenho várias vozes. Eu tenho a voz do narrador, mas eu também tenho a voz das personagens. As personagens também falam na narração. Então, essas diferentes falas que vão ser apresentadas de maneira polifônica, elas entram no texto segundo diferentes discursos. E aí é aquilo discurso direto, discurso indireto, discurso indireto livre, que são as diferentes modalidades para introduzir outras falas no texto, que não só a do narrador, para introduzir as falas da personagem. As falas de personagem, então, podem entrar segundo três modelos. O primeiro deles é o modelo do discurso direto. O que é o discurso direto, gente? O próprio nome já diz. Se o discurso é direto, a fala da personagem é diretamente apresentada. Ou seja, o narrador não vai recontar a fala da personagem. A personagem vai falar ela mesma a sua fala. Assim, Maria disse, dois pontos, travessão, ontem choveu muito na região sul. Aqui, eu tenho polifonia nesse trecho, porque eu tenho duas vozes, gente. Qual foi a voz que disse? Maria disse. Quem fala, Maria disse? O narrador ou o personagem? Quem fala isso é o narrador. Agora, ontem choveu muito na região sul. Quem falou ontem choveu muito na região sul? O personagem. Então, eu tenho fala de narrador e fala de personagem nesse trecho. É um trecho polifônico. Agora, vejam que o narrador recontou a fala da Maria? Não. Ele colocou exatamente como a Maria disse, ipsis literis, a fala dela. Como é que a gente percebe isso? A gente percebe isso no uso de alguns recursos. Primeiro recurso clássico do discurso direto. A pontuação. No discurso direto, eu vou ter sempre ou os dois pontos e um travessão ou os dois pontos e aspas. Sempre que eu tiver uma ruptura na pontuação, marcando aqui acaba a fala do narrador, aqui começa a fala do personagem, isso é discurso direto. Ok? Bom, e quem é que introduz a fala da personagem? É esse verbo aqui, o disse. Esse verbo, ele tem um nome especial. O verbo que introduz a fala da personagem, a gente vai chamar de verbo de elocução. Por que é um verbo de elocução? É um verbo que introduz uma outra locução, uma outra voz, a voz do personagem. É um verbo de elocução, também chamado de um verbo de quente. É importante que você conheça esses nomes? Às vezes, a banca vai usar esses termos, verbo de elocução, verbo de quente, no enunciado. Quando ela pede, destaque o verbo de elocução presente nesse trecho. Aí você poderia ficar em dúvida. Pô, mas será que é o disse ou será que é o choveu o verbo de elocução? O verbo de elocução é aquele que introduz a voz da personagem. Ok? Que está no discurso direto se for separada por dois pontos e a travessão. Bom, só que existem outras formas de marcar essa polifonia, ou seja, existem outras formas de relacionar a voz do narrador e a voz do personagem. Eu também posso fazer discurso indireto. O que é o discurso indireto? Nessa modalidade, o narrador reconta a fala da personagem com as suas próprias palavras. Isso quer dizer que o narrador vai fazer uma paráfrase da fala da personagem. O que é a paráfrase? A gente vai ver mais à frente nesse curso. Paráfrase, gente, é uma reescritura. em que eu mudo as palavras, mas eu não mudo o sentido. Ou seja, em vez de o narrador colocar Maria disse dois pontos, travessão, blá, 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 eu coloco Maria disse que blá, blá, blá. Vejam, aquele mesmo trecho, quando passado para o discurso indireto, ficaria assim. Maria disse que no dia anterior chovera muito na região sul. E Maria disse que no dia anterior chovera muito na região sul. De quem é essa frase inteira? Quem falou isso aqui? O narrador. é uma fala do narrador em que ele reconta a fala da Maria, em que ele reconta que a Maria disse que chovera na região sul. Se eu tenho o narrador recontando a fala da personagem, ou seja, introduzindo a fala da personagem por meio da sua própria voz narrativa, eu tenho um discurso indireto. O que é uma característica do discurso indireto? Essa palavrinha aqui, esse que, que é uma conjunção integrante. No discurso indireto, eu vou sempre ter uma conjunção integrante. Maria disse que chovera muito, mamãe contou que já fez todos os trabalhos, meu irmão pediu que eu entregasse os recibos. Esse que vai introduzir a fala da personagem dentro da própria fala da voz narrativa. Ok? Bom, agora, se vocês olharem com atenção, eu mudei algumas coisinhas do discurso direto para o discurso indireto. O verbo não era chuveira na outra frase. O verbo era choveu. A palavra não era, a expressão não era no dia anterior, era a palavra ontem que estava na outra frase. O que eu estou mostrando? Que vai haver algumas alterações quando eu passo um trecho do discurso direto para o discurso indireto. E há algumas bancas que pedem justamente essas alterações gramaticais na mudança de discurso. A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, pede isso em toda prova. Bom, e o que vai mudar quando eu reconto a fala de uma personagem? Ou seja, quando eu tiro do discurso direto e passo para o discurso indireto? vão mudar as noções de tempo e de pessoa. Bom, por que de tempo? Porque eu não reconto a fala no mesmo dia. Por exemplo, Maria disse em 2008 alguma coisa. Eu vou recontar hoje em 2010, hoje em 2011, enfim, eu vou recontar em uma outra época essa fala. Ou seja, o tempo vai mudar. Além disso, a pessoa quando Maria diz, ela diz na primeira pessoa, ah, eu estou feliz. Agora, quando eu vou recontar, eu vou dizer, Maria disse que eu estou feliz? Não. Maria disse que ela, Maria, está feliz. Então, as noções de pessoa também se alteram. Tempo e pessoa vão mudar, então, na transposição do discurso direto para o indireto.